Roberto, Juliano tocou pro lado esquerdo, ele vai chegar primeiro, Gil acompanha, acabou, ele não teve controle da bola, ele acabou sobrando pro Bidu, né? Bidu pressionado ali por dois, vai pro chão. Então devolveu o Willian, faz o corte, aí o Wesley, vai pra cima dele e na bola, Matheus Bidu arriscou direto, Rafa. Volta lá no Bidu, olhou lá pra entrada da grande área, lançou, tirou de cabeça a zaga, voltou no Barleta, Yuri Alberto tentou um giro, Wesley tá bem lá na ponta. Movimentando, passou o Willian, bola boa, vem cruzamento, a bola desviada, passou, olha a tentativa. Tá aí a bola enfiada em direção. Toca lá na esquerda, Bidu tem um grande campo pra avançar ali, só agora vai chegando o Wesley ali pra marcar. Tá aí o Oliveira buscando o Wesley, foi bem o Bidu. O Gilberto, o Willian de cabeça, o Wesley tenta, mas o Bidu foi primeiro. Tentou tentar recompor ali o time, Bidu passou, lançamento, aí o cruzamento foi muito mal executado. Ramiro, mas o Gil chega primeiro. Bidu. Ou seja, 16 pontos atrás do Palmeiras, que foi o campeão que chegou a 81. Boa, a bola achando o Ramiro ali por dentro, mas o Bidu chegou primeiro. Um pouquinho mais, já recebeu duas ou três bolas com uma liberdade que ele não teve no primeiro tempo. Tá aí o Bidu. Mas olha só, ó o Bidu, o espaço que tem. Vai arriscar, Bidu? Arriscou, pegou mal. De característica de toque de bola, então a posse de bola... Aqui pra esquerda, chegou o Matheus Bidu, foi pra cima dele. Sete minutos. Ramiro, bem ali no meio do caminho, o cantilha pra fazer o corte. Mas à noite, né? Seis e meia. Lá em Caxias do Sul, no Alfredo Jacone, tem Grêmio e Santos fechando. Lucas Oliveira. E aí o passo errado. Matheus Bidu. E o tirou. Quase, quase o Cruzeiro chega. Aí o Matheus Bidu e o Arthur vai dar a bandeira. O Castanho rebateu. Aí o Bidu matou bonito no peito ali, botou no chão e sai jogando. Zero Corinthians, zero Cruzeiro. Já já tem Addison. Chorou, comemorou muito e o jogo tende a melhorar, Milton. E aí na chegada ele ganhou. Ganhou na segunda, abriu espaço, rolou aqui pro outro lado, mas o Matheus Bidu não deixou passar. É o que mais ganhou, tem quatro títulos, enquanto que o Cruzeiro ganhou três, né? Eu repito, nessa época. Marlon, cruzamento, a bola foi desviada, subiu o Gil, não pegou, fura de maneira... É o espaço, achou agora. Com o Bidu, adiantou, chega dividindo ali o Bidu. E aí toca de cabeça, mas toca errado ali o Matheus Araújo. Ele rola aqui pro lado esquerdo no Matheus Bidu. Trouxe por dentro de novo, prende a bola. 2 a 0 pro Corinthians. Pra entrada do Dudu Queiroz e o Bidu sai pra entrada do Fábio Santos. A semana inteira, fiquei esperando, Matheus Bidu é Corinthians, Matheus Bidu é Jogando. Quando a gente ama, não dá de esforço, Matheus Bidu é Jogar, Matheus Bidu é Jogar, Matheus Bidu é Jogar. Não dá de esforço. Não dá de esforço.